Boa tarde, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim, sou um terapeuta multidimensional, orientador espiritual, canalizador da mesa cósmica cigana, uma energia maravilhosa, e hoje estou aqui com uma pessoa maravilhosa, com a Roberta, e para vocês verem, o Dorim traz aqui pessoas que têm conteúdo, as pessoas que querem falar, querem dar a sua opinião do que está acontecendo no mundo nesse momento. E a gente trouxe a professora Roberta. Boa tarde, professora Roberta. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Dorim. Então, pessoal, eu queria agradecer ao Dorim primeiro por ter me dado essa oportunidade. Eu estava mesmo conversando, falando para o Dorim que eu já tinha me arrependido umas cinco vezes de ter aceitado de estar aqui hoje. Inclusive, eu queria pedir licença, antes de falar aí de mim, eu queria pedir licença a todos aqueles experts do canal que trabalham aí com o Dorim. Eu fiquei pensando, me perguntando, Roberta, o que que tu quer ir fazer? Por que que tu quer... O que que tu tem para ir se meter no canal? Sendo que eu sou uma iniciante, uma amadora. Estava comentando com o Dorim. Eu sou uma pessoa que está procurando ainda desenvolver a minha espiritualidade. E assistindo os programas do Dorim, da Karen, eu gosto muito de assistir a Cris quando ela fala. Então, eu me perguntei, muitas vezes, o que que eu vim a fazer aqui. Mas, com eles mesmo, eu tenho aprendido que a gente tem que sentir, né? E eu simplesmente senti. Então, há poucos dias atrás, eu mandei um e-mail para a TV Galáctica. E, no mesmo dia, o Dorim passou o contato dele, né? Perguntando ou comentando quem tivesse interesse, que pudesse colaborar com a TV para que se manifestasse, né? Então, foi nessa hora que eu disse, bom, agora o Dorim tu deu a deixa. Então, está aqui uma professora que conhece um pouquinho mais sobre neurociências e que veio falar para aqueles que, como eu, estão iniciando, né? Estão procurando o seu caminho, estão tentando se identificar, estão vendo se eles se identificam com o cigano, o Dorim, com a Karen, né? Buscando, assim, o seu caminho. Então, foi isso que fez com que eu viesse parar aqui sem ter nenhuma expertise. Fala, Dorim. Tenho duas. Ó, uma. O finado, o Gonzaguinha falava sempre, o Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. O negócio é ser feliz. Que negócio é esse da Rock 7 aí? Não estou entendendo aí. O que você falou da Rock 7 aí? Rock 7 é a minha amiga Patrícia que me chama de Rock 7 por causa do cabelo, né? Vou deixar você à vontade, passando para o pessoal, porque realmente a gente precisa saber sobre a espiritualidade. E isso, o que pode ajudar a pessoa? Porque a mente da pessoa é o carro dela, né? É o motorista, é tudo para ela. Então, mente vazia faz merda. Por isso que a gente, toda tarde, sempre que pode, colocamos um programa aqui para trazer evolução, para trazer as pessoas que estão aqui fazendo as perguntas, que vão ajudar você a se sentir mais à vontade. Porque aqui, ó, é um cafezinho da tarde. Inclusive, daqui a pouco, vou lá buscar meu café, né? Que, inclusive, pessoal... Bem, tu faz. Ontem surgiu o nome do programa. Vai chamar Café Cósmico com Wagner Dorinho o nome do programa. Então, é um café com bate-papo. Fica à vontade, tá bom? Muita luz. Tá bem, Dorinho, obrigada. Então, além de pedir licença, né? Para os especialistas aí em espiritualidade, em ufologia, que chegam aqui no canal, eu peço licença também para neurocientistas, para professores, porque eu não vim aqui falar para essas pessoas. Eu vim aqui conversar um pouquinho com aqueles que, assim como eu, estão querendo se encontrar nesse mundo. E esses dias, assistindo os programas da TV, eu tenho uma angústia que eu acho que deve ser a angústia de muitas pessoas, né? A gente assiste o Dorinho, a gente vê a Karen, a gente vê a Cris. Semana passada, eu estava assistindo a live com a Doriana e a gente quer respostas, né? Eu quero saber, eu quero saber qual é a minha linhagem, com quem eu devo me conectar. Eu também quero saber se eu sou cigana, né? E isso é uma coisa que eu quero falar depois e, Dorinho, se precisar, tu me pilota, porque eu me perco na minha linha de pensamento e o meu raciocínio se vai. E eu mesma me perguntei, me falei para mim mesma, né? Eu disse, poxa, Roberta, tu recém chegou, né? Tu pegou o bonde andando e quer sentar do lado do Arcturiano, né? Então, eu acho que a gente tem que ter paciência também para esse processo. Então, isso é uma coisa que eu estou usando para mim, tá? Só que, como eu estudo, como eu estudei há um bom tempo o sistema nervoso, que é a minha paixão, eu sou completamente apaixonada por cérebro, algumas coisas eu consigo entender um pouquinho melhor e, às vezes, entender até eu mesma, tá? Então, aqui no canal, a gente fala muito, a gente ouve muito sobre meditação, sobre yoga, sobre vibrar na positividade, vibrar no amor. E tudo isso requer, né? Que o nosso cérebro contribua para isso, né? Nós somos sempre solicitados a fechar os olhos, a voltar a nossa consciência, né? Para diferentes partes do corpo, para a gente relaxar. O nosso cérebro, de certa maneira, ele media a nossa conexão com os seres espirituais que a gente quer, com os quais a gente quer ter contato, com os quais nós queremos sentir, tá? Então, é preciso que a gente estabeleça uma relação um pouco mais saudável com o nosso cérebro, uma vez que ele vai servir como este canal, tá? Eu imagino que quem vem aqui esteja querendo acender, esteja querendo despertar, ou já despertou e está tentando se encontrar, né? E para isso a gente precisa ter uma boa relação com o nosso cérebro. Com isso, eu trouxe, eu vou pedir desculpa para vocês, pessoal, porque eu tenho que olhar aqui mais ou menos o meu roteiro, senão eu vou eu vou me perder, né? Então, assim, a gente não tem, muitas pessoas não têm sido muito queridas, né? Com o próprio cérebro. a gente tem, né, pessoal, uma conexão, nós temos que enxergar o nosso cérebro aí como um centro de controle, tá? E esse centro de controle, ele envia informações através do nosso corpo para o ambiente externo, e recebe informações desse ambiente externo. Então, a gente tem aí uma via bidirecional de envio de comportamentos, de atitudes, né? E nós recebemos as informações do mundo à nossa volta e enviamos essas informações para o nosso cérebro. E isso acontece, eu vou falar uma informação aqui que ela pode ser muito boba para muita gente, tá? Mas, alguns alunos meus não se davam conta disso, então, eu acho importante que todo mundo tenha essa ideia, né? Nós temos uma rede neuronal no nosso cérebro que é contínua com a nossa medula e com todos os nossos nervos, né? Então, nós temos neurônios por todo o nosso corpo. Nós temos neurônios que controlam o nosso comportamento e nós temos neurônios que controlam as sensações que a gente traz do mundo exterior e leva para o nosso cérebro, tá? Então, quando a gente fala, né, aqui no canal mesmo, a gente ouve muitos sensitivos falando, a gente fala muito sobre o sentir, a gente fala muito sobre o sexto sentido, né? Semana passada, numa live tua, Dorin, com a Doriana, tá? Que era sobre, eu acho que era sobre o Arcanjo Miguel. Foi isso mesmo, sobre o Arcanjo Miguel. que eu estava falando falando sobre foi isso, né? Isso. E aí, tinha algum agoniadinho que nem eu, né, que perguntou como é que eu sinto o meu anjo? E aí, ela disse, é muito sutil, né? Às vezes, é um soprinho, a Doriana falou, né? Aí, tu pensa só, como é que a pessoa quer sentir o soprinho do anjo, tá? Com o bombardeio de outras sensações nas quais ela está imersa no dia a dia. Né? Então, assim, TV, música, né? Gostos, cheiros, a gente, a gente vem pra esse mundo com com todos, todos os atributos que a gente precisa, né? Pra desenvolver a nossa espiritualidade e a gente tem que amadurecer isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender, a gente tem que sobreviver, né? Então, a gente se distancia e entra num padrão de funcionamento de atenção ao externo, tá? A gente passa a conhecer da bola pro meio externo, pra sensações esteroceptivas que a gente chama, né? Então, todo mundo conhece os cinco sentidos, tá? Que amor, eu vi uma aluna minha, coisa boa, obrigada, gente. Todo mundo conhece os cinco sentidos, né? Todo mundo sabe, conhece o olfato, o tato, o paladar, né? Mas a gente precisa refinar, ou melhor, a gente precisa voltar às origens desses sentidos, tá? Imagina só sentir um soprinho, sentir um soprinho se a gente tá com o nosso cérebro o tempo inteiro sendo bombardeado, tá? Então, assim, como é que a pessoa vai conseguir meditar, como é que a pessoa vai conseguir fazer um exercício no yoga, tá? Se ela não consegue almoçar sem a televisão, se ela não consegue ficar sem música em casa, né? É comum, a gente tem, as famílias almoçam assistindo TV, enquanto eu tô em casa eu tô ouvindo música, eu sempre tenho música aqui em casa, tira a música, fica em silêncio, vê se tu consegue, tá? Eu aprendi a ficar em silêncio em 2014, tá? E hoje eu gosto muito do silêncio. Então, assim, como é que a gente vai, como é que a pessoa vai querer meditar, como é que a pessoa vai querer ouvir o soprinho do anjo, como é que ela vai querer sentir, mensagens sutis, se ela tá tomada por outras sensações do mundo externo, né? Então, a gente ouve muito aqui no canal autoconhecimento, né? E a gente não sabe ficar conosco mesmo, né? E aí, a gente não precisa ser guru, a gente não precisa ser terapeuta, né? Eu tô tentando falar coisas pra réis mortais que nem eu, daí, né? Pessoas que estão aos poucos tentando encontrar um jeitinho, né? De ouvir o soprinho do anjo. Eu fiquei com o soprinho do anjo da Doriana porque eu tenho... Porque isso me me pegou, né? Então, assim, a gente tem aí, por exemplo, um... Diga, pode falar. Tu viu que eu sou um trenço governado. O soprinho do anjo é sempre os sinais que a vida te dá. É você aqui falando, é prestando atenção que você acordou mais tarde, foi o livramento, por que que você não fez tal coisa? Então, o anjo da guarda nosso está sempre com a gente. A gente só precisa acordar. Não é ele que se afasta de você, como fala o Petra Healy. É você que se afasta dele. Não é Deus que desacreditou em você, é você que deixa de acreditar em Deus. E outra coisa, as palavras têm muita força. Então, você é igual a todos nós que estamos aqui. Nós, unidos, somos força. Olha só, o aprendizado dentro de casa. Hoje, o vírus pega quem é rico, quem é pobre, quem é muito inteligente, quem é pouco, quem é espiritualizado, quem não é. Então, aceita que dói menos, que nós somos todos iguais. Se você está aí, é para passar esse conteúdo maravilhoso que o pessoal está amando, está gostando. É como falou a nossa amiga aqui, é um silêncio interior. Se a gente silenciar algumas coisas que faz mal para a gente, a gente vai ficar tranquilo. É o que você está falando da televisão. Silencia a televisão, comece a escutar dentro de você. Ai, eu me amo tanto. Eu sou uma professora, mas todo dia eu estou aprendendo. Eu sou um... Eu dou curso, mas, nossa, eu aprendo mais coisas para poder passar para as pessoas. Porque Deus colocou você esse instrumento e esse instrumento que está dando orgulho de escutar o que você está falando aí. Então, parabéns. Que bom. Segue em frente aí. Que bom. Siga. Que bom. Então, isso é muito, é muito especial porque o sobrinho do anjo me fez vir aqui mesmo. E eu estava, eu ia falar para as pessoas ainda voltando aqui para a nossa, para essa linguagem que eu espero que seja acessível para todo mundo. Só para vocês terem ideia, pessoal, nós temos um sentido que a gente tem que exercitar. Então, assim, exercite o silêncio, desliga a TV, desliga a TV, desliga o rádio, dá atenção para ti mesmo, se dê atenção, se conheça, se ouça, se sinta, se cheire, se toque. tem um sentido que poucas pessoas conhecem que a gente chama de propriocepção. Nós temos receptores, nós temos neurônios de sentidos, assim como a gente tem nos olhos, no ouvido, na língua, a gente tem esses sensores nos músculos, para informar o nosso cérebro sobre a posição dos nossos membros. Então, assim, para eu fazer isso aqui, o meu cérebro fez vários cálculos, porque ele teve que acertar a velocidade com que eu mexi o meu braço, ele teve que acertar o ângulo do movimento que eu fiz, então, para ele fazer isso, o meu cérebro teve que enviar comandos para o meu braço para eu fazer um movimento extremamente calculado. E, para isso, nós temos um sentido que é a propriocepção, que nos permite, então, saber de olhos fechados ou a posição dos nossos membros. Então, vejam, quem dá bola para isso? Por isso que tem alguns tipos de meditação, tem uma técnica, que é o... Agora, não sei se eu vou falar errado, qualquer coisa me corrijam, mas é o Yoga Nidra, que é uma técnica de relaxamento, é muito boa para a gente fazer para dormir, onde a gente vai relaxando cada pedacinho do nosso corpo, e a gente tem que exercitar a nossa propriocepção, porque a gente tem que conseguir chegar, levar a nossa consciência, a gente ouve muito isso na meditação, leva a consciência para os pés, leva a consciência para o joelho, né? Mas que... Quantas vezes isso aqui, na hora da meditação, relaxa, presta atenção no ponto entre as tuas sobrancelhas, a gente está sempre assim, e aí a gente se dá conta o quanto a gente tem que relaxar, então, a gente não presta atenção na gente, volta, parem de voltar os sentidos para fora, principalmente nesse momento, né? E forneçam um ambiente bom para o cérebro de vocês, tá? E aqui, aqui é uma coisa que eu queria contar para vocês entenderem, né? Como vocês podem ajudar o cérebro de vocês, tá? Porque tem muitas pessoas que dizem, não, mas eu fico atacada porque eu não, eu estou nervosa porque eu tenho esse pensamento, esse pensamento vem e eu não consigo controlar, é difícil, eu já fui muito parecida com isso, tá? Mas, pessoal, o nosso cérebro, ele tem muito poder sobre a gente, só que a gente também consegue dar uma enganadinha nele, né? E era, é isso que, se não prestar atenção até agora, nada, pelo menos, atentem nesse momento, né? A gente consegue dar uma enganadinha. Não sei se tu já ouviu falar, Dorin, tem um tipo de terapia para pessoas com membros amputados, tem terapias para dor, que se chama terapia do espelho, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa que teve a mão amputada, né? Tem muitas pessoas, muitos amputados que têm sensações no membro fantasma, tem sensações que o membro foi perdido, né? E algumas pessoas, mesmo depois da amputação, sentem aquele membro e algumas das pessoas sentem dor, tá? E uma das terapias que são utilizadas para, nesses casos, é a terapia do espelho, tá? Então, o que que se faz? Eu tenho, então, vamos supor, uma das, uma das minhas mãos que foi amputada, né? Aí, o que que eu vou fazer? Então, aqui, no meu caso, né? Eu tô, eu tive a mão direita amputada. Eu vou pegar a minha mão esquerda e colocar dentro de uma caixa que tem um espelho aqui, tá? Então, quando eu olho para o espelho daquela caixa, eu enxergo, né? Uma mão direita, eu enxergo uma mão direita, é uma ilusão, eu não tenho a mão direita, mas quando eu uso a minha mão esquerda e coloco ela na frente de um espelho, do lado de um espelho, eu olho para o espelho e vejo, né? uma mão direita, tá? Com certeza, André, que a gente tem percepções adormecidas, isso é, isso é, é certo. E aí, com isso, o que que eu tô dizendo para o meu cérebro? Cérebro, olha só, eu tenho uma mão direita que funciona, né? Eu tenho uma mão direita funcional. Então, vocês entendem que a gente consegue enganar ele? e com esse tipo, eu tô falando de uma maneira super simples, né? Mas com essa terapia, eu crio uma ilusão, e levo a informação para o meu cérebro de que a minha mão direita está funcionando. E existem resultados, então, que indicam a diminuição da dor, né? A terapia do espelho, ela é utilizada para o tratamento. Porque o que que a gente faz? A gente engana o nosso cérebro. A gente consegue, né? Levar essas informações para ele. Então, assim, pessoal, né? Nós precisamos mostrar para o nosso cérebro um bom ambiente. Se ele está, se ele me controla, eu preciso muní-lo de coisas boas para que ele me devolva coisas boas. então, se eu estiver com a televisão ligada, se eu estiver no meio de pessoas negativas, se eu estiver vendo desgraça, o que que eu estou mostrando para o meu cérebro? O cérebro é um torre de controle, que está enxergando através dos olhos. Diga. Quero aproveitar que você está falando sobre isso, inclusive as pessoas na hora dos sonhos, eles estão tendo muitos sonhos, pesadelos, inclusive eu estou fazendo um trabalho, eu e a Karen, sobre isso. Nós fizemos, eu fiz no sábado, a mesa cósmica cigana, eu fiz no benzimento, ontem à noite, nós vamos fazer a mesa turiana hoje, multidimensional, os sonhos, e o cérebro tem a ver com os sonhos das pessoas também, né? Uhum, uhum, a gente entra num padrão de ondas diferente, que gera os sonhos, né? Durante o sono, a gente tem padrões, a gente tem frequências diferentes, né? De acordo com a nossa atividade. Então, olha só, pessoal, se eu consigo enganar o meu cérebro e dizer para ele, né? Claro que não é assim, tão simples, mas se eu consigo dizer para o meu cérebro, cérebro, eu tenho uma mão direita funcional, sossega, tá tudo bem. Gente, gente, então, quando a gente escuta, né? Pense positivo, faça afirmações positivas, se insira num ambiente positivo, né? Então, Jaqueline, a gente tem muitos princípios são os mesmos, né? Exatamente, né? A gente precisa trazer essa informação, né? Se eu munir o meu cérebro de um bom cenário, ele não vai precisar ficar liberando cortisol, ele não vai precisar ficar liberando adrenalina, né? E nos deixando tensos. Então, pessoal, é uma via de mão dupla, né? O cérebro, ele tem controle sobre a gente, mas nós também conseguimos modular a maneira como ele trabalha, né? Então, se a gente quer alcançar essa conexão e começar a prestar atenção nos detalhes, nos sinais, né? Que nos são dados pelos nossos guias todos os dias, a gente precisa parar, né? Eu preciso dar condições para o meu cérebro conseguir captar essas informações sutis. O meu cérebro precisa saber ficar no silêncio, tá? E a gente cresce num universo que desfoca o nosso cérebro, tá? Então, a gente tem anos, né? E se houverem aí outros angustiados, que nem eu, que pegaram o bonde andando e querem sentar do lado do Arthuriano, né? Calma! Provavelmente faz dez anos que tu tá no modo automático, tá? Tu tá vivendo no modo sobrevivência. Então, assim, ó, nós estamos dentro de casa, a gente não tem tanta preocupação com sobrevivência, né? Eu digo, o risco de acidentes e cálculos que a gente precisa fazer é muito menor. aproveita que tu tá em casa e ajuda o teu cérebro a te ajudar, tá? Fornece um ambiente pra ele, fornece informações pra ele, pra que ele consiga parar. André, com certeza, com certeza, tá? O André Luiz perguntou ali, o contato com a natureza ajuda? Com certeza, a gente tá agora com o contato com a natureza um pouco limitado, devido à quarentena. Mas, tem pessoas que estão, eu, por exemplo, eu vim pra outra cidade, tá? Onde tem praia. Então, eu tô num lugar que é mais afastado, não tem circulação de pessoas e às vezes eu saio e vou até a praia e volto. Não fico perambulando, mas eu vou até a praia e volto, tá? Porque, total, Jaqueline, tem que desligar o piloto automático, tá? Então, antes, o Luiz comentou sobre a natureza, nós temos neurotransmissores no nosso cérebro que vão embasar diferentes estados de ativação. Então, por exemplo, a dopamina, ela é uma substância química que quando é liberada no nosso cérebro, ela nos dá ela nos dá sensações prazerosas de acalento, de relaxamento, a gente libera a dopamina quando a gente tá com a mãe, com os amigos, tá? Então, a natureza, ela faz isso, tá? E o observar a natureza é, por mais que seja algo externo, é olhar pra gente, porque a natureza é uma continuidade nossa, tá? Então, quando a gente consegue parar e olhar a natureza e ficar olhando aquele céu que tá todos os dias ali, mas que cada dia é um céu diferente, aquele mar que tá sempre ali, mas que cada dia é diferente, olhar a natureza é uma maneira da gente entrar em silêncio, a gente esquece a música, a notícia, o perfume, o Instagram, né? Tem que se blindar, tem que se blindar disso, então, esse contato com a natureza é extremamente importante, é uma maneira da gente conseguir bloquear, né? Esses estímulos que nos tiram tanto do prumo, né? E agora eu falei em perder o prumo, né? Agora eu que perdi a minha linha de raciocínio. Daniel, você tá falando da natureza muito bem, porque a natureza precisa realmente, é esse contato realmente da pessoa ter e saber de onde ela veio, porque dali a gente veio e dali nós voltamos, e que nesse mundo a gente não leva a nada, e as pessoas têm que começar a colocar no cérebro deles, na mente deles, que eles não vão morrer, que eles não vão pegar coronavírus. Opa, eu falei o nome, não pode, que eles não vão pegar o coronavírus. Então, quer dizer, que eles não vão pegar nada disso, porque ficam com a cabeça assistindo ali, passando só desgraça, sabe? Política, gente, olha, para de brigar com seus amigos por causa de política, para de ficar discutindo com a esposa, com o pai, com a mãe. Gente, eles, de qualquer jeito, eles estão bem lá, estão com máscaras, estão com o álcool gel normal, e vocês estão o quê? Estão desesperados dentro da sua casa? Nós hoje estamos nas nossas mãos. Parem de achar que vocês estão na mão dos políticos. Vocês não estão na mão dos políticos, vocês estão com as suas mãos. Por isso que foi feito esse teste agora de você ficar dentro de casa, para você perceber que você tem uma família, para você perceber que vocês unidos, quanto mais vocês unidos dentro da sua casa, vocês pensam bem, estou vendo toda essa politicagem, agora vai ter eleição em novembro, opa, peraí, eu vou pensar direito antes de jogar meu voto fora. Então, gente, já tenho tempo de vocês descobrir, por exemplo, eu estou afastado do meu namorado tanto tempo, nossa, de repente isso ou vai esquentar a relação, ou vai terminar de uma vez. Então, tem muita coisa, estou perto do meu filho, nossa, eu não sabia que eu poderia ensinar matemática para o meu filho, eu não sabia que eu podia ajudar ele na escola, eu não sabia que ele está saindo com a namoradinha e não sabia que tem que usar a camisinha, e para que é a camisinha? Então, tem cada coisa, gente, olha, eu sei que eu estou até falando uma besteira que é falar em camisinha no meio do negócio, mas é verdade, nossos filhos, gente, eu tinha mania, eu tenho três meninos, de quando eles irem tomar banho, eu olhar e falava para eles, espera aí, vamos olhar como é que está o pipinho de cada um, eu olhava, depois de velho, isso é uma desgraça, aí eu falava, olha filho, eu brincava com eles, vamos ensinar vocês a beijar, eu pegava o bloco, falava, beija o bloco quando está quente, deixa no sol, vai treinando, então, gente, isso é o meio de você estar junto com a sua família, antigamente tinha muito disso, porque não tinha televisão, porque muitos moravam na roça, tinha rádio, aí juntava aquela turma toda para escutar um rádio, para escutar uma radionovela, que era antigamente, então, hoje, vocês se uniram numa fogueira, curtosa, esse final de semana, nós vamos para o sítio, nós vamos fazer doação de cesta básica para o pessoal que está precisando, as meninas fizeram várias máscaras, veja bem, a gente conseguiu se unir através disso, de trazer os amigos para junto da gente, nós vamos, não em muita gente, por causa do que não pode ficar muito perto, mas a gente vai em vários carros para não ter muito contato, e a gente vai procurar distribuir, porque eu acho que a partir da hora que você pôr no seu cérebro que você é imune, é isso que está faltando, me ajuda aí, amiga, sucesso. Perfeito, Nourinho, é exatamente isso, porque assim, nós temos, tem uma parte do nosso cérebro que ela é um pouquinho mais, sim, Luciano, sim, tu vai ser responsável por sentir esse medo se tu criar este medo, tá? O que que acontece? A gente tem uma parte do nosso cérebro que ela é, nós chamamos ela de primitiva, tá? Porque ela tem um funcionamento muito semelhante em outros, em vários animais, em várias espécies de animais, tá? Então, o nosso cérebro, nós temos um modo de funcionamento que a gente chama de sistema nervoso autônomo, né? Quando nós estamos tranquilos, no domingão, depois da feijoada, da massa, da mãe, né? a gente está em paz, né? Uma pessoa com a barriga cheia não quer guerra com ninguém, né? A gente está em paz, o nosso corpo está preocupado em digerir a macarronada, ele está armazenando energias, tá? Este é um modo de operação no nosso corpo. Se nós encontrarmos, nos depararmos com uma ameaça, tá? Que nós chamamos de estressor, tá? Eu vou pensar agora numa coisa bem grotesca para depois fazer o contraponto. Se a gente ouve um, depois do almoço lá, né? Eu ouço um alarme de incêndio ou alguém assalta a minha casa. Naquele momento, tá? Os meus sentidos deram as informações para o meu cérebro de que há perigo, existe uma ameaça, tá? No meu cérebro decodifica essa mensagem, ele diz, ameaça, ativar plano de emergência. E nós entramos num estado, tá? De taquicardia, de respiração ofegante, tá? que é uma resposta automática e necessária para que nós possamos lidar, tá? Com ameaças. Acontece que a gente entra nesse modo de emergência, tá? Com vários outros tipos de ameaça, que não precisa ser um assalto. A gente entra nesse modus operandi aí, quando a gente vai apresentar, quando a gente vai fazer uma live com o Dorinho, quando a gente vai apresentar um trabalho, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, tá? Nem tudo que é um estresse para uma pessoa vai ser para outra. Então, assim, aí, né, puxando, fazendo o gancho com o que o Dorinho estava falando. se tu tá assistindo o noticiário, tá? Se tu tá só lendo as notícias sobre aquela coisa, lá na internet, tu tá fornecendo informações para o teu cérebro, tá? Os teus olhos lendo aquilo, as notícias, através da tua audição, estão dizendo para o teu cérebro, filho, ferrou, tá? Nós estamos em situação de emergência. o nosso cérebro vai ativar o modo emergência. Por isso que a gente precisa fornecer informações de paz, de calma, de amor, senão a gente não vai conseguir funcionar direito. Como é que eu vou meditar? Como é que eu vou trabalhar? Se eu não estou, se não é isso, não é esse o contexto que eu tô apresentando para o meu cérebro, tá? Então a gente precisa filtrar os estímulos, pessoal, a gente precisa fazer isso. E a quarentena está nos fornecendo esta oportunidade de refinar os sentidos. Não tem a festa para ir, não tem o restaurante para ir, não dá para fazer reunião com todos os amigos, encontrar amigos é maravilhoso, é saúde, estar com quem a gente ama é saúde, tá? Mas eu digo o bombardeio de informações. Hoje em dia a gente embriaga o nosso cérebro com informações e com sensações que a gente não precisa. Então comecem a prestar atenção nas ações de vocês, tá? A gente está em quarentena e aproveita isso, presta atenção em ti, desliga a TV, esquece lá fora, presta atenção na tua ação. E aí o Dorin falou, ele trouxe a questão das doações, né? Tem muita gente nesse período de quarentena, né? Que está organizando, que organiza doações, que posta frases de efeito, né? Para quê? Para receber like no Instagram. Então, avaliem as atitudes de vocês, avaliem os pensamentos de vocês. A gente chama isso de metacognição, tá? Metacognição é o conhecimento sobre os nossos pensamentos. Nesse sentido, só para vocês entenderem, ontem, ontem ou hoje, nos vários momentos que eu me perguntava se eu tinha feito certo, confirmar com o Dorin essa live. teve um momento que, porque é uma coisa meio esquizofrênica, tá, pessoal? É uma coisa assim, a gente fala com a gente mesmo, a gente fala e a gente se responde, a gente discute, então isso faz parte, né? E... O que eu falei? O que eu estava falando? Ah, sim! Daí ontem, ontem, aí eu estava nesse momento, né? e veio assim, Robertinha, por acaso você confirmou a live para mandar para os seus amiguinhos e para você ter audiência e para você ter curtidas? E por um momento eu disse, eu parei, eu disse, não, 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 não. Não, senhor, porque aquele dia que eu fiz veio muito do vou mandar para o Dorin e daí o Dorin deu o celular e daí eu mandei para ele e deu tudo muito certo e eu queria de alguma maneira tentar ajudar e estou bem tranquila com isso. Então, prestem atenção, aquilo que vocês estão fazendo é para quê? A semana passada tinha alguém perguntando para a Cris, eu não vou saber dizer agora, talvez eu use algum termo incorreto, sobre, enfim, mas a Cris estava falando sobre mestres, verdadeiros mestres e os que não são, né? E ela falou assim, o mestre de verdade, o guia de verdade, ele não precisa noticiar para o mundo, ele não precisa gritar, né? e eu acho que isso serve para a gente também. Aquela autopostagem no Instagram e redes sociais tem efeito semelhante a drogas, eles estimulam de uma maneira muito parecida o nosso cérebro, de uma maneira muito parecida com o que as drogas fazem, então, presta atenção, você não tem muita opção, tu tem que desligar a TV e tu tem que prestar atenção em ti, tu tem que prestar atenção para os estímulos para quem e para que tu está dando atenção, talvez esteja na hora de dar atenção a ti próprio e ver que informações tu está fornecendo para o teu cérebro, ajuda, de novo, né? O recadinho para levar para casa, ajuda o teu cérebro a te ajudar, senão a coisa não vai funcionar, a comunicação é bidirecional, forneça, muna o teu cérebro de informações saudáveis para que ele esteja saudável, consiga te manter são centrado e aí sim tu vai conseguir meditar, aí sim tu vai conseguir entender o que o Dorinho e a Karen falam. Diga, Dorinho. Bom, na verdade, aqui no TV Galáctica é uma família imensa, né? São vários terapeutas que estão vindo, vários psicólogos que estão vindo, a família está crescendo muito, então, não é só o Wagner toda essa turma que está vindo hoje mesmo, eu vou estar com a Bárbara à noite, às 21 horas no Ritual Xamânico, eu vou estar com a Kari às 20 horas, eu vou estar com a Juju, Meditação Fácil às 19 horas, amanhã... Ah, que legal, essa eu não sabia. A gente vai estar com a menina de Portugal falando sobre, a Cláudia falando sobre os cristais, e amanhã não perca, a Cris de Pascoal às 16 horas, olha o tema, que legal, a Terra sob o domínio dos dragões, e agora? Amanhã é bem polêmico. Não, essas da Cris, eu estou anotando aqui, às 17? Amanhã é às 16, o da Cris. 16. Existe algum tipo de estímulo para o cérebro que ainda não é popularizado? Sabemos que leituras, filmes, músicas, frequências, artes que nos elevam trazem esses benefícios. Wagner, não que eu saiba, eu não tenho conhecimento para responder a tua pergunta. quando eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, os meus estudos foram voltados para outras áreas, mas eu não saberia te dizer, não tenho essa resposta para ti, infelizmente. O que eu tenho utilizado são os sons mesmos, como tu falou, a gente tem frequências específicas, mas eu não sei te dizer se teria alguma outra opção. não tenho essa resposta, não. Estamos trabalhando com o que temos aí em casa, a nossa disposição, as meditações guiadas, as frequências e o silêncio, o próprio silêncio, que é um estímulo extremamente, extremamente importante. deixa eu ver aqui, tinha uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu acho que era mais ou menos isso, em relação aos estímulos. Já pegando o... Diga, Dorinho. Tem um gancho aí que eu vou aproveitar, é estímulo para o cérebro. Por exemplo, a pessoa acaba com o seu namorado, acaba com o seu namorado, aí ela fica lá, o meu ex-namorado, ela fica escutando música que lembra dele, vendo aquele filme que lembra dele, ou vendo aquele filme que lembra dela, liguei com o meu pai, liguei com a minha mãe, aí eu vou no carro, aí a pessoa começa a encher a cara, lembrando daquilo. Quer dizer, tudo aquilo é o cérebro, que a pessoa vai estimulando. Automaticamente, por que que muitas pessoas que não acreditam em nada, que a gente fala que aquela pessoa não acredita em nada, mas só que ela também não pega nada. Nós que somos terapeutas, eu, por exemplo, eu pergunto para a pessoa, você está onde? A pessoa fala, eu não sei onde eu estou, quer dizer, ela nem sabe que ela está na minha frente, precisando de ajuda, e eu pergunto para ela, eu posso te ajudar? Aí você olha no rosto dela e vê, ela fala, pode, mas eu falo, você quer ser ajudada? A pessoa, ela tem que querer, como eu fui, eu trabalhei no Kardec também como orientador espiritual, hoje eu sou orientador espiritual também, falavam assim, 80% é você acreditar, é você aceitar, 20% é o seu espiritual passando para mim e eu passando para você. Então, tudo é o cérebro da pessoa, ela fica, eu não vou conseguir uma outra pessoa, ah, eu vou perder meu emprego, tudo isso que está aí colado, né, o estímulo, é você se faz para o cérebro a pensar coisas boas, é como falou a Jaqueline ali, ó, se desliga. Não, perfeito, Dorin, não que seja uma coisa fácil, mas assim, a Gabriela perguntou em eletroestimulação transcraniana uma alternativa como tratamento, Gabi, ou, eu não entendi bem a tua pergunta, se ela seria uma alternativa para, então, sim, Dorin, a gente precisa convencer o nosso cérebro de algumas coisas, porque, afinal, bom, eu estava, eu namorei aquela pessoa ou eu tinha um determinado hábito, e a gente acostuma o nosso cérebro com aquela, com aquela situação, e, de repente, aquela, aquela pessoa sai da sua vida, aquela situação não acontece mais, então, tem certas, em certos momentos, a gente tem que insistir, eu tenho que convencer o meu cérebro de que, não, eu não preciso, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais dele, o nosso cérebro vai dar uma, ele vai dar uma teimada, ele vai dar uma teimada, é que nem assim, mudar a alimentação, e aí, experimenta, eu tenho um problema com chocolate, eu não consigo parar de comer o chocolate, eu ainda estou, eu tenho fases, agora eu estou num momento aí de fraqueza, mas a gente precisa convencer o nosso cérebro de algumas coisas, né, quem aí nunca ouviu ou nunca disse, pensa que tu vai conseguir, né, acredita que tu vai, que tu vai fazer isso, né, não, vai dar certo, tá, a gente precisa dar essa informação para o nosso cérebro, porque ele está lá, ele está fazendo 200 cálculos, né, e dando uma resposta para nós, de medo, de insegurança, né, e a gente vai ter que convencer ele do contrário, muitas vezes, né, então, esse padrão de pensamento, as afirmações, né, as afirmações, elas vêm aí totalmente ligadas, totalmente ao encontro deste raciocínio, a gente faz as afirmações, que tem, inclusive, vibrações aí específicas, mas essas afirmações servem para que a gente ouça essas frases, né, e insira isso no nosso pensamento, né, e convença o nosso cérebro de que nós temos força, potencial, segurança, capacidade, né, e não que seja fácil, né, olha, acho que era a Marit, ela falou da meditação do eu sou, conversar com as células, né, a gente tem que saber conversar com o nosso, a gente não dá bola para o nosso corpo, né, ele está no automático e quando ele resolve dar uma reclamadinha, né, a gente fica brabo, então tem que ter cuidado, tem que dar atenção, tem que prestar atenção a como o nosso corpo está reagindo, aos estímulos que a gente, ao ambiente em que a gente está inserindo o nosso corpo. Diga, Dori. Professora, o assunto está maravilhoso, mas nós temos dois minutinhos para você deixar o contrato, que bom, eu vou te adicionar lá na TV Galáctica e o pessoal que quiser ser adicionado na TV Galáctica, é só vocês entrarem em contato comigo, tá, vocês entrem em contato, eu vou colocar o contato aqui no GC aqui, e eu adiciono vocês na TV Galáctica, lá tem pessoas que estão colocando conteúdos maravilhosos lá, não é só eu, eu tenho o direito de colocar o que acha que aquilo é a verdade dele, nós aqui não estamos para julgar ninguém, e você encerra o programa aí, deixa eu ver um minutinho, porque se eu passar eu não consigo colocar no Instagram depois, tá bom? Obrigado, viu? Tá certo, obrigada, Dorim, obrigada pela oportunidade, então, gente, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam e ao vivo e que vão, estão nos acompanhando aí em outro momento, fico muito agradecida com a presença de todos, e a mensagem é prestem atenção em vocês, se perguntem por que vocês estão fazendo as coisas, pensando as coisas, para que vocês, assim, se conheçam melhor, uma vez que a gente está aqui buscando, né, o autoconhecimento, e eu quis trazer uma outra maneira, uma outra linguagem, uma outra possibilidade para aqueles que estão querendo evoluir. Muito obrigada. A TV Galáctica que agradece, agora são 15h55, amanhã, pessoal, ou provavelmente quando o YouTube liberar, essa live vai ao vivo no Facebook e também no Instagram, do Wagner Dorim, TV Galáctica, que é o Instagram da TV Galáctica. Gratidão, Roberta, obrigado a todos vocês e até o próximo grupo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.